Olá, muito boa noite pra você. A gente já começa essa edição falando sobre os vereadores que finalmente aprovaram hoje o orçamento do município para o ano que vem. O valor é de mais de 6 bilhões de reais. O orçamento do ano que vem é cerca de 1 milhão de reais maior que o de 2019. O projeto enviado pelo executivo sofreu poucas modificações. A Secretaria de Educação vai dispor de mais de 1 bilhão e meio de reais, seguida pela de saúde, com mais de 900 milhões de reais disponíveis. Cada vereador teve direito a destinar quase 260 mil reais em emendas impositivas. 255 propostas foram aprovadas e 9 rejeitadas. Destinamos recursos para os laboratórios e para a aquisição de lâmpadas de LED para que possamos trocar todo o parque de lâmpadas de todas as nossas UBSs. As UBSs ainda trabalham com aquelas lâmpadas florescentes antigas que tem um alto consumo e havia um pleito da Secretaria para que o Parlamento pudesse ajudar nesse trabalho e a gente decidiu destinar 100 mil reais para esse tipo de serviço. Entre os pontos discutidos pelos vereadores estava a verba da Secretaria de Comunicação. Dos mais de 66 milhões de reais destinados para campanhas publicitárias, 43 milhões podem ser gastos com publicidade institucional. A oposição propôs reduzir uma parte do valor para destinar a outras secretarias, mas foi voto vencido. Eu tenho a convicção de que a prefeitura gasta muito dinheiro com publicidade e propaganda. E esse dinheiro está fazendo falta para tapar buraco, está fazendo falta para melhorar a saúde, para colocar remédio, para melhorar a parada de ônibus, para melhorar muita coisa que verdadeiramente tem a ver com o dia a dia da vida das pessoas. A vida das pessoas não vai melhorar com propaganda e publicidade. Para o líder do prefeito na casa, o valor não é significativo, porque representa 1% do orçamento total. A gente tem que olhar isso, são os percentuais destinados, 1% apenas para publicidade. Então, acho que está sendo até generoso o prefeito, justo, no sentido de estar buscando o menor em publicidade. Mas, quando se tem uma campanha, como nós tivemos, com a questão de doenças, que Manaus bateu em primeiro lugar, teve que entrar com a campanha de publicidade. Se não houvesse previsão, ia para onde? Outras duas que vão dispor de um orçamento alto para o último ano da atual gestão é a de infraestrutura, que vai ter mais de 440 milhões de reais para obras, e a de limpeza pública, com cerca de 360 milhões de reais. E em ano de eleição, o que não vai faltar é publicidade. Bom, essa é a última semana de trabalho na Câmara Municipal de Manaus, antes do recesso do fim do ano. Hoje, o plenário esteve bastante movimentado. Além de votar em um orçamento, os vereadores discutiram mais 20 projetos considerados importantes. E também tiveram de atender a trabalhadores bem satisfeitos. O alagoano Mário de Melo vai assumir a presidência do Tribunal de Contas do Amazonas, pelo BN 2020-2022. O Tribunal de Contas é a última fronteira de defesa do horário público. A sociedade não tem que ver, ela tem que cobrar, exigir. O Tribunal de Contas tem que corresponder a isso. O Tribunal de Contas vem fazendo o seu papel e a nossa missão é dar continuidade a isso. Nas cerimônias de posse, estiveram presentes várias autoridades, como o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o ministro Marco Aurélio de Melo, presidente do Supremo Tribunal Federal. Acompanhei a caminhada do Mário Melo, do conselheiro Mário Melo e daqui a pouco do presidente Mário Melo. Mário de Melo foi eleito presidente do Tribunal de Contas do Amazonas por unanimidade no mês de outubro. Ele era o único que ainda não havia assumido o mais alto cargo na corte. Atuou como conselheiro durante quatro anos, mas na vida pública já tem uma experiência de mais de 20 anos. Durante a solenidade, o presidente anunciou que vai manter o rigor nas ações do Tribunal contra os esquemas de corrupção. Para isso, deve investir em estrutura e em um concurso público. Nosso foco, nesses próximos dois anos, é realizar um concurso público, para que o Tribunal de Contas não pare, venha a ser cada vez mais fortalecido na sua missão, que é de fiscalizar. A cerimônia ainda contou com a presença do ex-governador cassado do Amazonas, José Melo. Essa é a primeira aparição pública, após Melo ser acusado de compra de voto e abuso de poder econômico em 2017. Atualmente, ele cumpre prisão domiciliar, após passar um período preso no Centro de Detenção Provisória Masculino 2. Bom, você acompanhou agora a reportagem sobre a posse do novo presidente do Tribunal de Contas do Estado, Mário de Melo, que contou com a presença de centenas, de dezenas de autoridades, incluindo também o ex-governador José Melo, que, olha, a presença do ex-governador hoje nessa solenidade de posse causou bastante surpresa. Até porque, como disse o nosso repórter há pouco, foi a primeira aparição pública, um evento oficial do ex-governador, depois do escândalo de envolvimento na Maus Caminhos e também depois de ter sido cassado em 2017. A gente segue por aqui, a gente continua falando sobre Câmara Municipal de Manaus, que hoje, como eu já falei, é a última semana de trabalho dos vereadores antes do recesso. E o plenário esteve bastante movimentado. Você acompanha agora. Este grupo de guardas municipais veio à Câmara pedir reajustes salariais. A categoria ficou fora do plano de cargos e carreiras das áreas não específicas, projeto aprovado na casa na semana passada. O acordo firmado entre os representantes do sindicato e os vereadores foi regulamentar a profissão de guarda municipal ainda no início do ano que vem, e assim garantir os benefícios. São servidores que têm 30, 38, até 40 anos de serviço, que ainda não se aposentaram, porque eles esperam uma posição, uma carreira, para poderem se aposentar com dignidade. Mas o assunto mais debatido foi o projeto que aumenta o imposto sobre transferência de imóveis, o ITBI. Porque o ITBI, às vezes, é até mais alto do que o valor dos emolumentos da escritura. E você ainda vai ter que, para ser proprietário, depois dessa cadeia, fazer o pagamento do registro de imóveis, que é, de novo, outro valor igual ao da escritura e um pouquinho inferior ao do ITBI. Então, no final das contas, essa cobrança antecipada do ITBI acabava afugentando a população dos cartórios. O secretário de Articulação Institucional e Política da Prefeitura esteve no plenário para mudar o projeto. Agora, quem paga o imposto antes de lavrar a escritura vai ter desconto de 10%. Já em outras fases do processo, o valor permanece o mesmo. E aqueles que não quiserem, podem pagar posteriormente a transmissão, só que no valor de 2%. Esse é o acordo que nós fizemos. O projeto original veio dessa segunda fase em 3%, em 5%, em 3%, que redundou uma confusão. E nós chegamos à conclusão que nós temos que voltar à alíquota anterior, que era praticada. Com isso, é um ganho da cidade, é um ganho para quem dispõe de um imóvel para ser regularizado. Manaus tem alguns dos impostos mais caros para vender ou comprar imóveis, o que gera um alto número de contratos irregulares. Para minimizar o problema, a Prefeitura garantiu que até junho de 2020 vai ser possível ter um desconto de até 50% na regularização dos chamados contratos de gaveta. Estamos também, em um desses projetos de lei, oferecendo para aqueles contratos que foram concluídos até final de 2018, também desconto de até 30%. Então, 2020 é o momento, primeiro semestre de 2020, para que aqueles que fecharam suas compras até dezembro de 2018 procurarem a Prefeitura e os cartórios para adquirirem os descontos que estão sendo oferecidos até 30 de junho de 2020. Começou hoje mais uma interdição nas vias que circulam a rotatória do bairro Armando Mendes, mais conhecida como Bola da Samsung. Segundo a Secretaria de Infraestrutura, essa é a última alteração que vai ocorrer no local por causa dos serviços de recuperação das vias do Distrito Industrial 1. A previsão é que até o fim deste mês, o tráfego seja totalmente liberado. O incêndio no bairro Santo Antônio, na zona oeste de Manaus, atingiu neste domingo uma casa. Três pessoas, inclusive duas crianças, ficaram feridas. Todas já foram encaminhadas para tratamento e, segundo o corpo de bombeiros, o uso de recipiente com etanol teria provocado as chamas. E às vésperas de completar um ano do incêndio em Educandos, mais 152 famílias receberam hoje 4 milhões e 700 mil reais em indenizações pagas pelo governo do Estado. O próximo lote sai em fevereiro do ano que vem e pelo menos 240 pessoas ainda devem ser indenizadas. Depois do intervalo, a gente fala sobre o leilão do Tropical Hotel Manaus no Rio de Janeiro. Agora, em Manaus, são 8h17. Eu volto no Estante Só. E aí E aí